O que há de melhor em construção civil em Itajaí está aqui no Exclusive Residence da DMJ Construtora. E o apartamento modelo está pronto para você vir visitar e conhecer o seu futuro. Ambientes amplos, apartamentos amplos, área de lazer ampla, são mais de 2 mil metros quadrados de área de lazer. Um verdadeiro home club à sua disposição. Apartamentos com 3 suítes e 3 vagas privativas ou 4 suítes e 4 vagas privativas. Frente mar com vista para a marina. Vem conhecer o Exclusive Residence DMJ.